E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis, esse aqui é o canal 3DUZ, e o vídeo de hoje é uma dica dos Eduz, uma dica de jogo muito legal, muito bacana, que tá com hype lá embaixo. Que jogo é esse? Hey Coach, ou Hey Ho, sei lá como é que se diz. É do U.V. ou U.E., 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 Rosenberg. É do criador do Caverna e do Agrícola, tá? Dentre outros jogos, mas esse jogo se assemelha muito, quem já jogou o Caverna quanto o Agrícola consegue ver muito do que tem dentro desse jogo, comparado com o Caverna e o Agrícola. Então vamos ver o que que tem, como é que funciona Hey Coach. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um Cavaleiro da Tavula. Bueno, vou abrir a caixa aqui. Esse é um jogo que agora, na Black Friday, estava muito barato. Do que que consiste o jogo? Ele é um jogo de alocação de trabalhadores, então ele vai ter umas pecinhas em madeira, tá? São só três trabalhadores, tem um tabuleiro de ações ali. Ele vem com essas caixinhas pra te montar. Cada caixinha vai ter um tipo de produto, né? Então vai ter couve-flor, vai ter uma caixinha pra couve-flor, vai ter aqui alfaces, vai ter aqui a caixinha pras alfaces. Cara, a produção assim, ó, é muito bonita mesmo, muito bonitinha mesmo. Tem algumas cenouras, né? Que é um pouquinho mais raro. Cadê aqui o... Tomates. Tem também os cogumelos. E aí, como é que é o jogo? Hey Coach é uma localidade lá na... Da Europa lá, não sei exatamente que país. Eu não pesquisei, eu não sou muito bom nessas coisas de ver, assim, a história, coisa por trás do jogo, né? Mas que lá tem uns vegetais, uns negócios assim muito grandão, né? Aí atrai muitos turistas. Nesse jogo, tu é um desses cultivadores, uma dessas pessoas que cultiva esses vegetais. E aí tu vai servir eles pros turistas. A gente tem aqui, ó, cabeça pra baixo. Um tabuleiro pra dois jogadores, então vão ter várias ações aqui no meio do tabuleiro, né? Simplesmente vai colocar o teu peãozinho ali, né? Teu disco ali. E vai cumprir aquelas ações. São várias opções. Quando tu coloca nessa coluna aqui, né? Tu não pode ter mais um peãozinho, mais um trabalhador teu na mesma coluna. Na verdinha. E também nessa laranja aqui do outro lado. Aqui no meio tu faz. Pode botar todos na mesma linha, na mesma coluna. Não tem problema. Pra mais jogadores, entram mais ações. Mais ações. Mas o legal do jogo é o seguinte. Ele tem uma dinâmica interessante. Que o objetivo do jogo não é fazer pontos, não é, sei lá, conseguir mais dinheiro. Não. É tu atender mais clientes. Como é que funciona? Temos essa trilha aqui na lateral. Ela ocupa toda essa volta aqui do tabuleiro. Com mesas, mesinhas. Então, quando tu vai servir as mesas, né? Pra fase de turismo, que o jogo chama. Pra entrar na primeira mesa, tem que pagar um tomate. Depois, pra entrar na segunda mesa, tem que servir uma alface. E assim vai indo. Então, a cada final de rodada, tu vai começar a servir. Vai servir das mesas até onde tu não consegue mais. Só que tem uma questão muito interessante. Uma vez por rodada, tu pode usar um bônus. Que em vez de tu pagar pra servir aquela mesa, tu vai receber aquele bônus. Como assim? Então, digamos que eu tinha, por exemplo, um tomate, uma alface e uma couve-flor. Tá? Então, comecei aqui, paguei o tomate e vim pra essa mesa. Paguei uma alface e vim pra essa mesa. Não tenho o cogumelo, então eu ganho o cogumelo com bônus e avanço. E aí eu pago a minha couve-flor que eu tinha e venho pra essa mesa. Não tenho a cenoura pra continuar, parei aqui. E o jogo vai indo assim conforme as rodadas vão acontecendo. E é muito interessante que tu tem que se preocupar ali. Tem uma ideia de cobertor curto bem legal. Que é bem apertadinha as ações mesmo. Tu vai cultivando eles ali, mas é bem apertada as coisas mesmo. E te dá essa sensação de urgência. Só que são só sete rodadas. São só sete rodadas pra te tentar fazer com que tu consiga servir bastante gente, bastante mesas. E uma dinâmica interessante também que eu achei no Hey Coach. É que quem chega depois numa mesa, ele vai pra frente. Ou seja, quem tá lá na frente, tá em certa desvantagem. Porque quem chega depois lá, passa na frente. Então não tem como empatar. E os componentes, cara, os componentes são muito bonitos. São nipples de madeira. São bem feitinhos. São espessos. Deve ter uns 6 milímetros mais ou menos. Mas é grandão. Comparado a outros jogos, são os nipples meio grandinhos. Os marcadores meio que grandinhos. E essas caixinhas, cara, elas ficam muito bonitas na mesa. Sério, sério mesmo. Hey Coach, então, é um jogo muito rápido. Ele serve de 1 a 4 jogadores. Ele tem modo solo. 1 a 4 jogadores. Ele tava valendo aí menos de 100, menos de 200, 150 reais. Tava mais ou menos abaixo dos 150, um pouquinho acima dos 100. Sabe, agora, nesse final de ano aí. Então é uma dica interessante. Que ele tá bem fora do radar. Mas é um jogo que é muito legal. E que vale mesmo a pena. Um jogo bem família. Não tem uma profundidade tão grande. Mas dá aquela sensação, assim, sabe? De tu tá correndo atrás da máquina. Então, hey Coach. Dica dos edus aí pro final de ano. De repente, né? Presente de Natal. Ele tá com um preço bem baratinho. É um jogo muito bom. Vindo pela Galápagos Jogos. Vindo não. Já veio, né? Tá praticamente acabando já. Mas é uma oportunidade muito interessante pra ter um jogo legal. E que vale muito a pena. E que não vai custar muito no bolso também. Ok? Se curtiu aí o vídeo. Curtiu a dica dos edus. Não esquece de deixar teu like. De se inscrever no canal. Deixar aquele joinha. Até porque o YouTube vai entender que esse tipo de conteúdo é algo que tu gosta. E vai te indicar também mais vídeos com mais conteúdo parecido com esse. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.